A pá de cal que o Pé de Anjo trouxe aqui pra gente agora. Ele dizendo que me chame de mentiroso se eu treinar algum time brasileiro em 2023. A sua atitude de menosprezo, a sua atitude de abandono aos atletas, mostra exatamente quem você é. Salve, salve, nação! Saudações, Rubro Negras! Galerinha, vamos acompanhar aí um recorte que eu fiz aí da Rádio Marcelinho Carioca. Os corintianos que estão na bronca com o técnico Tite, que fechou com o Flamengo. Agora é oficial, o Flamengo já anunciou Tite como seu novo técnico. Vamos acompanhar aí. Os corintianos estão bem empilhados aí com o técnico Tite. Todos os créditos aí à Rádio Marcelinho Carioca. Link abaixo na descrição do vídeo. Mas antes do vídeo eu te peço mais uma vez, você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho, dá notificações para todos. Deixa seu like, isso ajuda muito o nosso trabalho. Feito tudo isso, vamos ao vídeo. Duas coisas. Primeiras declarações de amor em relação ao corintian. Mentira! Todas as vezes que ele foi na Neoquímica Arena e chorou de emoção porque a torcida cantava olê, 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 titê, titê. Ele chorava, ele batia no peito, ele fazia. Meu Deus do céu. Aí, o que acontece? O Corinthians, que deu tudo para ele, o convidou para salvar o Corinthians em quatro oportunidades. Ele disse não nas quatro. Nas quatro. Aí depois tem gente, coleguinha de imprensa que fala que ele tem liberdade de fazer o que quiser na carreira dele. Lógico que tem. E eu tenho também a liberdade de pensar o que eu quiser dele. Porque eu não acredito nesse amor que ele tinha pelo Corinthians se na hora que você mais precisa, o teu pai não vai lá e te dá a bênção. E ele não fez isso com o filho dele, no caso, nessa analogia, o Corinthians. Sim. O Corinthians vive um dos piores momentos da sua história. Eu não tenho dúvidas de falar isso. E precisava demais do cara que se é alguma coisa no futebol é por causa do Corinthians. E o que ele fez pelo Corinthians? Disse não, não, não e não. Então, tá? Aí, para a pá de cal que o Pé de Anjo trouxe aqui para a gente agora. Ele dizendo que me chame de mentiroso se eu treinar algum time brasileiro em 2023. Então, Tite, o que você é? Se você assumiu o Flamengo, será que é por isso que o Flamengo ainda não anunciou que tua consciência está pesando? Toda admiração. Eu sei que para você vai mudar tua vida em nada. Mas para o amigo aqui que acompanha a MC7, eu quero fazer esse desabafo. Toda admiração que eu tinha por você como jornalista, radialista e torcedor, acabou. Chega! Para mim, você não existe mais. E corroborando tudo o que você está falando, Rogério, já já vou passar para o Tom, eu só quero reafirmar que você mesmo, Tite, você mesmo disse, se eu assumir, me chamem de mentiroso e sem palavras. Quero estar com a minha sogra, quero estar não sei com quem. Você pode estar com a sua sogra, você pode estar com a sua esposa, com a sua família, com quem você quiser. Mas eu te falo, você disse quatro vezes não para o torcedor corintiano. Com o Corinthians você não vai estar mais. Toda admiração, o amor e o respeito que o torcedor corintiano tinha com você, você jogou na lata do lixo. Você jogou fora. Você virou as costas. E nem tchau você deu. Você fez assim, ó. Vocês que se virem. Você fez isso, Tite. Com o torcedor corintiano. Com a segunda pele. Os interesses a gente não sabe. O medo de você assumir na Neoquímica Arena o Flamengo para enfrentar o Corinthians foi a prova viva disso. Agora você vai ter aí dez dias para poder treinar. Será que vai ter o mesmo respeito dentro do vestiário pelos jogadores? Será que você vai ter a mesma admiração pelos jogadores? Os jogadores sabendo que você não cumpre o que você fala? Você mesmo falou. Você mesmo disse. Ninguém está te acusando. Você falou. Você fez uma carta, ó. Se eu assumir, se vocês escutarem o nome do Tite em algum time do Brasil, me chamem de mentiroso e sem palavras. É isso que os jogadores vão pensar de você dentro do vestiário. Qualquer convocação de jogadores dúbia ou direcionada para colocar em campo, você perde o grupo, você perde o vestiário, você perde o elenco, como você perdeu nas duas Copas do Mundo. 2018 e 2022. Quando você dá as costas, quando a equipe do Brasil perde para a Croácia, você não vai lá entrar no campo para abraçar cada jogador, cada pupilo seu. Você deu as costas e foi para dentro do vestiário. E isso que você fez. A sua atitude de covardia em campo, a sua atitude de menosprezo, a sua atitude de abandono aos atletas, mostra exatamente quem você é. E aí, Tom? É, como eu disse nos programas anteriores, eu penso um pouquinho diferente dos meus dois amigões, Marcelinho e o Rogério Andrade. Acho que o Tite, a única cagada dele nessa história toda, para mim, foi ele ter falado que ele não trabalharia no Brasil. A cagada foi essa. Ele tem o direito de trabalhar aonde ele quiser. Mas ele não poderia, Tom, falar assim, eu não ia mais chegar e pegar o microfone e falar assim, gente, lá atrás eu falei isso, mas só que agora eu tenho direito, eu quero trabalhar em qualquer lugar. Até porque pessoas mudam de ideia. E outra coisa, se arrepende. E não é questão só de direito. Ele tem o direito de fazer o que ele quiser da vida dele, de voltar atrás, de mudar de opinião. O que ele não tem direito, na minha opinião, é de ser ingrato. Sim. Entendeu? Ele não tem direito de ser ingrato. Ele não tem o direito de falar de um amor que ele não demonstra em atitudes. E se tinha antes, perdeu tudo. Perdeu, acabou. Entendeu? Não é direito. A questão não é direito, é ingratidão em relação ao Corinthians. Em relação ao que ele disse, tudo bem. Até mudou de ideia. Mas você nos dá o direito de te chamar de mentiroso porque você pediu isso. Exatamente. Vai, Tom. Também não acho tão Vitor Pereira assim porque o Vitor Pereira mudou de ideia muito rápido, né? Não respiro o Vitor Pereira mudou de ideia em relação ao... Não, o Vitor... Ele criou uma história. Não, o Vitor já estava tudo certo. Debaixo dos panos, ele inventou uma história. Sim, ele criou um... Roteiro. Um roteiro na cabeça dele que nem Pedro Álvares Cabral conseguiria. É, eu não vou atrapalhar mais. Eu tenho argumento para tudo. Tudo bem, Rogério. Que história que o Vitor Pereira tinha no Corinthians e a história que o Tite tem? Os corinthianos aí na bronca com o Tite aí que fechou com o Flamengo. Cara, é o seguinte. A gente aí está se tratando de paixão, né? De torcedores. E eu tenho o maior respeito assim com as histórias, né? Um exemplo. O Tite tem uma grande história no Corinthians. E eu entendo o torcedor corinthiano. Só que os torcedores corinthianos também deveriam entender o clube dele nesse momento. Como é que Tite, num momento desse do futebol brasileiro, iria escolher o Corinthians ao invés de escolher o Flamengo? Para começar, o Flamengo é o único time, talvez, né? Eu acredito que seja Palmeiras. Os únicos times que tem condição de pagar o salário que Tite pede nesse momento. Pelo patamar que ele atingiu hoje, treinador de seleção brasileira. Ele cresceu de patamar. Então, não tinha como o Corinthians bancar o que Tite quer nesse momento. Não só no salário dele, mas como todo um projeto que o Flamengo entregou na mão de Tite. Mas os corinthianos não entendem ou fingem não entender. Eu não sei o porquê dessa crítica. Ah, ele mentiu, disse que em 2023. Pô, e daí, cara? Só falta dois ou três meses. O cara mudou de ideia. Eu vi um YouTube falando. Olha, a Tite já está de saco cheio de ficar dentro de casa. A mulher dele já não aguenta mais olhar para a cara dele. Pô, releva isso aí na esportiva. Totalmente diferente do caso de Vitor Pereira. Aquele outro que a gente não gosta nem de lembrar também, né? Galerinha, é o seguinte. Coloca aí nos comentários o que vocês acharam do chororô corintiano. Mais um chororô, né? Que estão chorando bastante. Coloca aí nos comentários abaixo. Muito obrigado você que chegou até aqui. Muito obrigado pela moral. Tamo junto. Saudações, obro-negras. Isso aqui é sempre Flamengo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau.